Tudo igual, né? Porque quando a gente fala de margem de erro, vamos lembrar que os resultados que saem dos institutos de pesquisa, eles saem em bandas, né? Dois pontos para cima, dois pontos para baixo, essa margem tem que ser considerada, ou seja, essas oscilações acontecendo dentro da margem de erro, elas apontam estabilidade na corrida eleitoral. E mesmo na pesquisa espontânea, em que o eleitor diz por conta própria o nome que está na cabeça dele, né? Sem ser estimulado, também houve variações dentro da margem de erro, ou seja, continua, pelo menos com relação aos números, tudo igual. E isso, vamos colocar, isso mostra, de certa forma, duas coisas. Uma cristalização por parte de quem já vota nesses candidatos, não estão saindo, não estão migrando, e aí mesmo com tudo que aconteceu, mesmo com o satanismo de um lado, mesmo com a maçonaria do outro, mesmo com milícias atuando bolsonaristas lá em Aparecida, mesmo com denúncias, o pintou um clima, junto das meninas de 14 anos venezuelanas abordadas por Bolsonaro, mesmo com tudo isso, permanece tudo igual, né? E a outra coisa, provavelmente, é que os indecisos estão esperando para a última hora para tomar uma decisão. Nada como o jornalismo, na verdade, né, Diego? Porque o jornalismo bem feito, o que ele faz? Ele espera, ele apura, ele checa, ele verifica, e o jornalismo fez isso, ele verificou, esperou, conversou com fontes, aí o UOL trouxe uma informação exclusiva no meio da tarde, colocando que policiais haviam afirmado que o tiroteio não tinha relação alguma com a presença de Tarcísio de Freitas na comunidade de Paraisópolis, né? Que era uma questão, o que provavelmente aconteceu, foi um confronto com policiais, né? E pode ter começado de várias formas, como você mesmo colocou, mas aconteceu um confronto de policiais, ao que tudo indica. É claro que isso vai ser investigado ainda, é claro que o próprio Fernando Haddad colocou, falou que desejou, né, que não tenha acontecido nada com o Tarcísio, só que as informações que chegaram até agora era que esse tiroteio aconteceu interrompendo um ato de campanha do Tarcísio, mas não foi contra o ato de campanha do Tarcísio. É importante que se diga isso, afinal de contas, até para que toda essa, não só para que os fatos sejam colocados diante de nós como aconteceram de fato, mas também que eles não sejam instrumentalizados, nem usados de um lado ou de outro numa campanha eleitoral. Agora, é interessante, Diego, que a própria Secretaria de Segurança Pública colocou que câmeras de segurança na comunidade estão sendo recolhidas para descobrir o que aconteceu, e câmeras que estavam nos uniformes de policiais vão ajudar a mostrar o que aconteceu nesse episódio, ou seja, para elucidar o episódio, as câmeras que estão nas fardas dos policiais serão fundamentais. A gente coloca isso porque o próprio candidato Tarcísio, em Sabatina, aqui no UOL, foi crítico e defendeu a retirada das câmeras dos uniformes dos policiais. Veja só, se as câmeras não existissem hoje, essa própria situação em que ele acabou prejudicado poderia ficar sem resposta. O debate pode mudar alguma coisa na avaliação dos eleitores. Fato é, Carla, que para sexta-feira agora está marcado já um outro debate, que é o debate do PUL, que é encabeçado pelo SBT com outras emissoras de rádio, TV, portais. Carla, você tem a avaliação de que a campanha do presidente quer impor a narrativa, colocar Lula contra a parede nesse próximo debate, mas ainda tem uma dúvida, se o Lula vai mesmo comparecer ou não. A princípio ele vai apenas agora, depois de ter ido ao debate do UOL ontem, agora no próximo debate seria o da Globo, né? Sim, eu falei com três pontos da campanha petista hoje para confirmar se o Lula continua, porque lá atrás, depois que acabou o primeiro turno, ele já tinha avisado, olha, eu vou em dois debates, o primeiro da Band, que é a UOL faz parte, que já tem um pouco mais de tradição, e o da Globo, que é aquele na véspera da eleição, que é considerado importante ali para a campanha. E aí, o do SBT e da Record, no SBT ele não foi no primeiro turno, e o da Record acabou não acontecendo, porque os candidatos não foram. A expectativa do lado do Lula, segundo esses auxiliares bem próximos da campanha, é que realmente ele não vá nesses dois encontros, mesmo que isso signifique dar espaço ao Bolsonaro. Por quê? O que acontece? Quando as campanhas foram conversar com as emissoras, todas as duas campanhas foram chamadas, elas aceitam as regras que foram colocadas, e ainda tem gente ali dizendo que, vai que o Lula na véspera resolve ir, pode ir, pode ser, e aí eles assinam isso. Caso o Lula realmente não vá, o que vai acontecer? Vai ficar aquele púlpito vazio do candidato, e os jornalistas do PUL, e todo o tempo que será do debate, será ao candidato que estará lá, no caso, Bolsonaro. Do lado da campanha do Bolsonaro, o que eles acham? Tem gente que, assim, primeiro, vamos nos preparar para, se a gente tiver que ocupar todo o tempo, a gente vai impor, obviamente, a nossa narrativa, vamos fazer a nossa propaganda eleitoral, que vai ser uma grande oportunidade de a gente falar ali, e vamos bater no Lula sem parar, sem ele poder estar lá para contrapor. Agora, eu conversando com alguns auxiliares do presidente Bolsonaro, que trabalham nessa estratégia aí, Diego, pelo menos dois falaram assim para mim, mas você tem certeza que o Lula não vai? Ah, eu acho que o pessoal lá está mentindo, acho que o pessoal lá está mentindo. Então, ele já tem, obviamente, um plano B na manga para caso o Lula vá. Mas hoje, segundo as fontes ali do PT, Lula não deve ir nesses dois debates, e aí Bolsonaro se prepara para esses dois momentos, um na sexta e um no domingo, para poder fazer o que... Daí a gente não pode nem chamar de debate, né, Diego? Porque daí é um... Não sei se será um monólogo também, porque daí terá a participação de jornalistas. Pelo menos no SBT, eu confirmei que será assim. A Record se compõe assim. Vira uma sabatina. A Record, segundo as campanhas, sim. A gente até perguntou oficialmente para a emissora, ainda não responderam, mas as campanhas dizem que sim, que isso já estava previsto, e de fato pode existir essa possibilidade de Bolsonaro ganhar esse tempo aí, agora na sexta e no próximo domingo. Mas na Globo, Lula já está mais do que confirmado. Aí é isso que todo mundo já fala. É isso aí, na última semana, quinta-feira antes da eleição, né, dia 27, salvo engano. Uau!